Sob o olhar de meu Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, se abram os trabalhos para a proteção de Nosso Senhor, descer aos corações que anseiam por paz, às mentes conturbadas que precisam sentir um pouco de amor, para cada um se ajeitar nos caminhos, adiante do momento que cada um está, talvez sem tanta consciência do que esteja vivendo esse momento, o planeta que vós habita. Há uma grande preocupação dos espíritos com todo esse tumulto que o mundo está, a descrença, o desalento, a miséria, a doença e essa guerra maluca que os homens querem deflagrar. Os homens estão brincando com o fogo, a paz no mundo está por um fio, e esse fio está prestes a arrebentar pela incoerência dos dirigentes do mundo que não tem noção da gravidade, da gravidade que a Terra está vivendo, onde os homens ficam se ofendendo, discutindo e brigando por causa de religião, por causa de crença, acusando as crenças do Oriente Médio, acusando as crenças humanas de uma insanidade e terrorismo que vive atormentando o mundo, do estado de violência que o ser humano anda pelas suas insatisfações de vida, pelos problemas atribuídos a eles mesmos, a sua insanidade, a sua incoerência. Está faltando amor aos corações, está faltando amor ao ser humano. O ser humano está muito incoerente com a sua condição, com a sua inteligência. O ser humano está brigando por causa de dinheiro, por causa de poder. O ser humano está brigando por causa de nada. O ser humano está se tornando mal por causa de nada. Os problemas que vão se aumentando, se for ver a razão disso, é nada. O homem está prestes a estourar em uma guerra nuclear que não vai afetar apenas a Coreia, os Estados Unidos, vai afetar o planeta todo. Tudo aquilo que o ser humano pensa ter segurança, não se sentirá seguro em lugar nenhum. É preciso orar, é preciso fazer prece pelo planeta, fazer muita oração, é preciso que os crentes, os dadivosos, os religiosos, os caridosos, se unam em prece para salvar esse planeta, para salvar a vida no planeta. Diante dos problemas que vocês vivem, a de maior gravidade é essa. quantas vezes vocês ficam preocupados com desavenças entre pais e filhos, desavenças por questões profissionais, problemas econômicos, falta de dinheiro, falta de emprego, problemas com relacionamento. Ora, se o planeta está doente, a doença contagia a todos. Nosso Senhor do Bom Fim alertou tudo isso no Apocalipse, onde os cavaleiros que saíram pelo mundo, que estão espalhando por aí a guerra, a doença, a fome, está tudo ocorrendo conforme Nosso Senhor advertiu, onde a doença está perturbando vocês, onde a fome, o medo de passar fome está aumentando na humanidade. A violência, a guerra, a guerra está dentro do ser humano. É preciso trazer a força do cavalo branco, a força de Nosso Senhor do Bom Fim para dentro do teu coração, para que tu possa sentir um pouco de paz. O mal se corta pela paz que cada um busca, a paz interior que cada um vive. Procure orar pelo planeta, procure orar para que o ser humano acalme-se ao coração e fique em paz. Procure você viver em paz. Procure você não disseminar a violência. Procure você disseminar essa paz. Procure você não ficar doente. Não ficar doente. Procure você não deflagrar a guerra. Não entre em guerra em família. Não entre num caos e discórdia. não sejam seus interesses egoísticos ao ponto de causar discórdia dentro de uma família. Separar os filhos, fazer os filhos terem ódio, terem raiva, fazer os filhos se sentirem abandonados pelos próprios pais. é preciso ter um pouquinho de coerência. Não seja egoísta. Não pense só no seu bem-estar, não. Não faça de conta que o problema dos outros não faz mal a você, não, porque faz. Então é preciso ter um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de respeito. Respeito pela vida. Aos casais que estão aí em pé de guerra. Vamos respeitar mais um ao outro. Se não quer viver junto, paciência. Cada um pega a sua estralha, vai seguir a sua vida. Mas não faz do casamento um negócio, não. Não faz do casamento uma desgraça, pega a sua estralha, vai embora, segue o teu caminho, recomece a tua vida. Mas não fique odiando a pessoa com quem tu viveu, não. Ficar com ódio de quem você viveu, que às vezes tem filho. Não pense só em você, não. Pense nos filhos. Tire a guerra do seu coração. Tire a guerra da sua alma. Se tu fica com ódio de quem um dia jurou amor, que energia seus filhos vão ter, que pensamento seus filhos vão ter, que base seus filhos vão ter. Vão crescer revoltados, vão crescer cheio de ódio, vão crescer odiando todo mundo, desacreditado de tudo, porque estão vendo os pais brigarem, se odiarem, e brigando por causa de quê? Por causa de uma casa, por causa de bens, por causa de dinheiro. Então, o dinheiro vale mais do que tudo. O egoísmo do dinheiro vale mais do que tudo? pense bem, porque os carmas adquiridos depois vai trazer solidão à tua vida, muita solidão, e dinheiro não compra companhia, dinheiro não compra fidelidade, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra vibração de amor, tu pode pagar as pessoas para viver contigo, pode pagar as pessoas para contar piada, para tu rir até, mas tu não vai ter felicidade, tu não vai ter confiança em nada, em ninguém, olhe para dentro do teu coração, olhe para a sua vida, olhe tudo que tu já fez, seu estado de revolta, as coisas de errado que tu veio, faz bem para tu não, perdoe, ame, perdoe, para que tu consiga viver um pouquinho de paz, está preocupante a situação planetária, a Europa se dividindo, povo norte-americano brincando de acender foguete, povo brasileiro descrente de tudo, povo brasileiro desacreditou de tudo, povo brasileiro está largado, está sem governo, está sem segurança, está sem saúde, está sem fé, estar fazendo um mal muito grande desse povo, está preciso que cada um faça uma limpeza em sua alma, faça a sua prece de limpeza, faça a sua limpeza familiar, faça a limpeza no coração, o melhor a fazer é vibrar pela paz, porque os bens materiais podem ser tudo varrido de uma só vez, é que segurança você vai ter, quando você fica preocupado só em vir passar com guia, porque está sem dinheiro, sem emprego, sem alegria, experimente, experimente fortalecer a fé, experimente praticar sua fé, sua vida muda, tudo que você pedir, em prece, de verdade, com sinceridade, e fizer a sua parte, materializa para você, materializa seu bem-estar, materializa sua saúde, materializa seu emprego, materializa você resolver seus problemas, mas se você não leva a sério a sua fé, você vai ficar pedindo, 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 ou em prática o que pede a fé, é o melhor a fazer, que nosso Senhor vos guarde, vos guie. Muito obrigado, senhora, senhora, passamos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.